Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é o Barbosa e eu faço parte do canal Tecnube E hoje galera, pra vocês aqui, vocês estão lendo aqui ó, é o Moto E5 Plus, é isso mesmo galera Depois da vinheta a gente vai ficar sabendo mais sobre esse aparelhão aqui, então roda a vinheta Rapaziada, rapaziada, voltando aqui, a parada é o seguinte, antes da gente começar esse review aqui Primeiramente, queria pedir o like de vocês, tá show? O compartilhamento pra quem é inscrito fiel do nosso canal E é aquilo galera, se for comprar qualquer celular em alguma loja virtual, visite aqui ó, Magazine Tecnube galera Dá essa força pra gente, a galera que compra, curte aí ó Muita gente comprando aí, agradeço pra galera aí que gosta do nosso canal, aquela análise que a gente fala a verdade pra vocês aí Muitos gostam, muitos não gostam, mas a verdade tem que ser dita Então, vamos começar falando aqui do E5 Plus galera Primeiro, né, não vai ser um unboxing, mas vou mostrar só o que que vem na caixa Vamos deixar ele de lado aqui, vamos lá, a caixa dele normal, tá? Nenhuma, nenhuma alteração Vamos lá, abrindo a caixa aqui, vinha o aparelho aqui que eu tirei E aqui é o seguinte, fontezinha do carregador turbo, tá show? Carregamento turbo, já vem incluso no aparelho A fontezinha e o cabo do carregador turbo Show? O cabo de dados aqui E consequentemente o de energia E o fone de ouvido aqui galera, que é o intro auricular, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Fonezinho bacana, não é aquela qualidade excepcional, mas é um fone muito bom, tá show? Vem com umas borrachinhas a mais E é um fonezinho da Motorola, muito bacana, tá bom? Não é, como eu disse, não é aquela qualidade excepcional, mas eu gosto muito ainda assim dessa qualidade Show? Por vir incluso, acho que vale muito a pena E vem aqui também galera, o clipzinho, né? Pra gente tirar o chip, né? Pra gente abrir o slot do chip aqui Então vamos guardar essas bujinhas em ganga toda E vamos partir pro review de fato Galera, uma coisa que vem também nesse aparelho que a gente vai tirar aqui, ó É a capinha, tá? Então não se preocupe, o aparelho vem com capinha Mas a gente vai tirar pra fazer o review Então vem uma capinha já junto com o aparelho Tá bom galera? Então vamos lá Primeiramente vamos falar do design do aparelho Esse aparelho aqui galera, o destaque dele, lógico Já é na traseira Olha só, que bonito Deixei pra tirar a capinha agora na frente de vocês exatamente pra isso Pra não ter marca de dedo algum Esse aparelho nosso aqui, tá? É o preto, tá bom? Tem outras cores aí também O nosso aqui é o preto E ele marca um pouco galera Não marca muito, igual os outros modelos que eu vi aí Marca um pouquinho ainda assim Porque a traseira dele é de polímero de vidro, tá bom? Que são macromoléculas de vidro, tá? Não é exatamente o vidro que a gente conhece aí Mas se der mole, né? Ele dá aqueles trincados aí E acabou com o aparelho Vamos lá No design galera, o que a gente pode dizer aqui De alteração no design? É que o aparelho ele veio nesse novo formato da linha G6 Que é com essa traseira bacana Com essa tela Max Vision Que é a tela mais esticada Que a gente vai mencionar As curvas, né? Os acabamentos desse aparelho aqui galera Do E5 Plus Tá muito bacana Tá muito bonito Muito suave E muito bem detalhado, tá? Muito bem acabado o aparelho Com design realmente Pra linha que é, tá? Pra um design meio premium sim Pra linha que é Que é uma linha de entrada, tá? Não podemos esquecer que é um aparelho De entrada E aqui na traseira O destaque vai pra esse biométrico Que alterou o lugar dele Que era aqui na frente Dividindo espaço aqui com o logo da Motorola Agora tá aqui atrás Só com Mzinho de Motorola E o biométrico ele Em vez de ser ele elevado Ele é mais fundo, tá? E muito funcional, muito bacana E a câmera é pouquíssima coisa elevada Quase nada diferente De outros aparelhos ali da linha Moto Que a câmera é mais alta Aqui ó Vocês podem ver ó Que ela é quase a mesma coisa De altura do aparelho Então o design é isso Nota 10 aí pro design Do Moto E5 Plus Galera, agora a gente vai falar Da tela desse aparelho Galera, esse aparelho aqui Ele vem com a tela Max Vision, tá? Que é aquela tela que tem uma proporção assim ó De 18 por 9, tá bom? A tela mais esticada Esse aparelho ele vem com 6 polegadas Então é bem grande, tá? É um aparelho pra galera que precisa De um aparelho maior, tá? Até pra visualizações de games Pra visualizações de planilhas de trabalho De vídeo, tá? Conteúdo multimídia É uma tela muito boa Que é uma tela maior, né? São 6 polegadas A densidade dela é de 269 ppi E a resolução tá É HD+, né? Aquela HD Plus De 1440 por 720 pixels Então é uma qualidade HD pro Full HD ali É uma qualidade muito boa E a tela IPS LCD, tá bom? Então é uma tela muito bacana Essa tela Max Vision é muito top, tá bom? Então pra quem curte esse estilo de tela Max Vision Pode ver que a resolução dela é muito boa Olha só a proporção também de tela É grande É uma tela muito bacana É bonita, tá bom? Olhando o aparelho de frente aqui Você vê que a proporção dele é muito grande É muito bacana esse aparelho A qualidade tá legal A densidade de pixel é abaixo dos 300, tá? Não é recomendado ser abaixo dos 300, por quê? Menos do que 300 ppi, tá? Que é densidade de pixel por polegadas É... Você consegue perceber ao olho nu Acima de 300 o olho não consegue distinguir Que tá com pixelagem Mas menor que isso consegue Só que nesse aparelho eu não consigo ver Essa pixelagem Eu posso dar o zoom aqui na tela pra vocês aqui Que talvez com a câmera vocês consigam ver Mas ao olho nu aqui eu não consigo ver Imperfeições na tela A tela muito bacana Com acabamento muito legal Essa frontal dele aqui, ó Perfeita essa tela Essa nova tecnologia, tá? Max Vision aqui Que a Motorola trouxe nessa linha G6 E E5 Tá muito bacana Nota 10 aqui pra tela também E o próximo quesito que a gente vai falar Vai ser o hardware desse aparelho Então pessoal Falando de hardware A gente já logo associa o processador e placa de vídeo, tá bom? Isso se fosse no computador Aqui no celular também não é muito diferente Vamos lá O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 425 De 1.4 GHz Quad-Core Com a GPU Adreno 308 2 GB de memória RAM E 16 GB de armazenamento expansível, tá? Até 128 GB por micro SD Aqui galera O desempenho dele é indiscutível É um aparelho Quad-Core, tá? Um aparelho não é um aparelhaço Não é uma configuração muito boa Mas ele trouxe 2 GB de RAM Que é o... Para um usuário intermediário Para um aparelho intermediário É bom, tá? Porque a gente consegue se virar Tranquilo com o uso intermediário Com um aparelho de 1 GB, 1,5 GB Mas esse aparelho aqui Ele trouxe 2 GB de memória RAM E um Adreno 308, tá? Que não é qualquer Adreno Geralmente, a linha passada Vinha com o Adreno 306, né? De aparelhos intermediários Vinha com essa GPU Mas esse aqui trouxe o Adreno 308 Que vai te dar um grauzinho a mais Vai te dar um pouco mais de... De folga Para você usar o seu aparelho, tá? Relacionado a multimídia E o processador aqui É um Quad-Core Porém, agora a Motorola abriu mão Do MediaTek nessa linha E E tá usando o SnapDragon Então isso é muito bom Ao meu ver, é um ponto positivo Porque o SnapDragon é mais estável, né? Ele é mais tranquilo O MediaTek é muito bom também, pessoal Não tô falando que ele é ruim Mas o MediaTek é bom Quando o coque dele é alto Então o Quad-Core do MediaTek Eu não acho legal Até porque ele fica frouxo ao longo do tempo Como o Elton disse aí Em vários vídeos já no nosso canal Já o SnapDragon não acontece isso Lógico que daqui a quatro anos O aparelho não vai estar aguentando Mas ele vai rodar dois anos aí Tranquilo, sem problema nenhum Coisa que o MediaTek não faria O MediaTek é bom sim Mas é bom com alto clock, né? Vamos supor Um MediaTek Quad-Core De 2.5 GHz Aí é outro papo Mas botar um MediaTek de 1.4 Não é legal Aqui a gente pode testar alguns jogos aqui Rapidinho pra gente Pra gente ver mais ou menos como que tá, né? Tem vários jogos aqui já Que a gente colocou Mas Isso Um teste mais aprofundado Vai ser só No nosso teste de jogos aqui No teste de desempenho Que a gente vai fazer com esse aparelho Tá bom? Então a gente vai testar um Justice 2 aqui Pra gente ver o funcionamento dele E ir mais de antemão Pra um aparelho de entrada A configuração é básica O que pecou aqui Foi os 16 GB de armazenamento Porque Além de ser da linha nova Da Motorola Que é a linha E É o E5 Plus, tá? Então, poxa Poderia vir com um armazenamento maior 16 GB hoje em dia Todo mundo convém aí Que não Não tá suprindo mais a galera Só que é aquilo Esse é um aparelho intermediário Então a gente não pode exigir muito Só que tem aquele lance também Ele no preço de lançamento Ele saiu por R$ 899 Então um aparelho meio salgado Aqui pra gente comprar Se tratando de um aparelho intermediário Ao meu ver Até agora não tá valendo Tá? Esses R$ 899 Lógico que vai baixar muito Esse preço Vai baixar bastante É um aparelho muito bonito Um aparelho muito bacana Mas De configuração Ele deixa a desejar Porém Vamos ver Se ele aguenta Ou se ele não aguenta o tranco Aumentar o brilho Pra ver se vocês conseguem Enxergar um pouco Push yourself Harder There's no place To hide Então galera Aqui é mais ou menos isso Só pra gente ver mesmo O desempenho dele Porque o teste de jogos Vai sair ainda Tá? Vai ser o próximo vídeo Do nosso canal Mas vocês viram Que o Injurtsy Não é um jogo Muito leve Não tô dizendo Que o jogo é pesado Tá? Mas pra um aparelho intermediário É um jogo pesado Sim Que puxa bastante dele Só que ainda assim Ele rodou suave Sem problema nenhum Não travou Não bugou Não aconteceu nada Rodou liso E no teste de jogos Se já tiver saído Vai estar no card Aqui em cima Você pode conferir Outros jogos Nesse aparelho aqui O PUBG Pode ser jogo de corrida Futebol Enfim Uma infinidade de jogos E os benchmarks Também que a gente vai fazer Com ele Porque vai ser uma jogatina E um teste de desempenho Então fica ligado Que vai sair um vídeo Muito bacana aqui Se você tem interesse Em comprar esse aparelho Aqui De configuração Galera Eu vou dar uma nota 8 pra ele aqui Tirando dois pontos O seguinte Um ponto Eu vou tirar Pelo armazenamento Porque poderia sim Ser 32 GB Um aparelho muito bonito Um aparelho sofisticado Um aparelho atual Poderia ser sim 32 GB E um ponto aqui Que eu vou tirar também É o processador Tudo bem Que é um quad core Tudo bem Que é o Snapdragon 425 Não estou dizendo Que é um processador ruim Mas poderia ter Um clockzinho melhor Poderia ser um 1.6 quad core Tá bom A RAM Eu acho que está Satisfatória E a GPU Também está Satisfatória Pecou ao meu ver No processamento Poderia sim Ter um clock melhor E no armazenamento Tá Então menor até 8 Pra configuração Pro poder de fogo Aqui Desse aparelho Mas não deixem De assistir o benchmark Que a gente não sabe Se ele vai surpreender ou não Só na hora do teste Que a gente vai saber Então a gente vai Pro próximo quesito Então pessoal Agora a gente fala De câmera Tá Então vamos começar Aqui pela câmera Traseira Desse aparelho Vamos lá Esse aparelho Ele tem uma câmera De 12 megapixel Traseira Com flash LED E com foco Aqui Como vocês podem ver Tem duas aberturas Que são dois tipos De foco Vamos lá Primeiramente Ele tem o laser E tem o foco Por detecção de fase Tá bom Então vamos lá Qual a diferença dos dois O foco a laser Ele é melhor Em ambientes mais escuros Então o laser Consegue distinguir Onde focar Já o foco Por detecção de fase Não é de face Detecção de fase Ele consegue Perceber Que o que está na frente dele Vamos supor Esse cabo está na frente Então Pra ele Esse aqui é uma fase Então ele detecta Essa fase E deixa de trás Mais desfocada Lembrando Que a detecção de fase Funciona melhor Com ambientes iluminados Já o foco A laser Funciona Com ambientes Um pouco mais escuro Não escuro Tá Um pouco menos luminoso Então essa é a configuração Traseira dele Já a câmera frontal É uma câmera normal Tá De 5 megapixel Com o flash LED Aqui Não tem muitos recursos A mais né A única coisa que eu quero Destacar nos dois Aqui Nas duas câmeras É que A abertura dela É o F2.0 Tá F2.0 F2.0 Que é isso É o diafragma dela O diafragma é um pouco Mais aberto Do que as comuns E isso é melhor Isso é melhor Porque entra mais luz Tá Entra mais luminosidade Não quer dizer Que seja uma baita câmera Mas é muito melhor O sim Tem uma qualidade bacana Deixa eu ver se teve mais E tem mais aqui Essa frontal Então Na câmera traseira Eu achei uma câmera básica Nada surpreendente Vocês podem ver aqui São 12 megapixel Beleza Mas não tem nada surpreendente É uma câmera que vai quebrar Seu galho demais Mas não é surpreendente Não é aquela câmera Que você Fica impressionado Mesmo sendo um aparelho de entrada Ela De entrada Barra intermediário Ela não te surpreende O vídeo Da câmera traseira É um vídeo Em Full HD 30 fps Que ela faz Já agora A gente vai falar Da câmera frontal A câmera frontal Desse aparelho aqui É uma câmera De 5 megapixel Como eu disse Então Não tem muito Que se esperar Porém Ela se saiu legal Tá Pra uma câmera De 5 megapixel Ela não deixou a desejar Pra uma câmera básica Sem recurso Não deixou a desejar Não Galera Então vocês podem ver aqui Duas capturas Que eu fiz Ela teve a função Um desempenho básico Normal Já esperado Pra mim Eu dou nota 10 Tá Não tô dando nota 10 Porque ela é Muito sinistra Tô dando nota 10 Porque ela é uma câmera De 5 megapixel Sem recurso E ainda assim Veio boa Deu pra tirar ótimas Capturas aqui Então dou nota 10 Pra frontal E dou uma nota 9 Pra traseira Não é uma câmera ruim Mas também Poderia ter surpreendido sim E esse aparelho Faz vídeos Tá em câmera lenta Que isso é bacana Às vezes a galera Quer fazer um vídeo Em câmera lenta Esse aparelho aqui Tem um recurso De fazer Show de bola galera Então a câmera A gente acabou de fechar A gente parte agora Pra um ponto Muito crucial Que é a bateria Desse aparelho Então galera Agora sim A gente vai entender O significado do Plus Tá Além do Plus Ser um pouco maior De tela Ele tem uma bateria Com a capacidade Bem superior também Esse aparelho aqui O Moto E5 Plus Ele vem com uma bateria De 5 mil miliamperes Tá Com carregamento Turbo Power Já incluso Como eu disse aqui no início Então você já economiza um dinheiro aqui E tem uma carga muito boa Porque você não precisa comprar nada Tá tudo aqui Já veio com ele E uma coisa que eu não achei positiva Porém eu entendo Que é um aparelho De entrada Barra intermediário É o conector V8 Poderia ser o Type-C? Poderia Mas não vou julgar Porque eu entendo Que é um aparelho De entrada Barra intermediário Tá Eu digo isso porque É um aparelho Com configuração de entrada Mas com valor De intermediário Tá Porque com 900 reais Aí você Compraria outras coisas Sem dúvida alguma Mas pensando bem Agora aqui Que eu não acabei de dizer Eu acho que É até um pouco Que bem pago Porque você já vem Com Turbo Power Esse tipo de carregamento Aqui Esse tipo de tecnologia Não é barata É uma tecnologia Bota aí No mínimo No mínimo 150 reais adicionais Aí Que você não tá pagando Então esse aparelho Sairia por 750 Sairia um pouquinho Acima do J2 Pro Aí de preço Mas Ele já acompanha isso Então o aparelho O preço dele Vê um pouco Mais puxado Galera O desempenho Dessa bateria Aqui é realmente Absurdo A Motorola Tá conseguindo Gerenciar muito legal Essa bateria E essa bateria Já tá durando Aqui galera Muito tempo Nesse celular Com download Com jogatina Com bitmark Com tudo aqui A bateria Tá segurando Vamos fazer o seguinte Se você Vamos simular Se você Tira o celular Da tomada 6 horas da manhã E usa ele Normal o dia inteiro Ele vai chegar em casa Com 40% de baterias Tranquilo Já se você Tira o celular 6 horas da manhã E tem um uso Um pouco mais intenso Com ele Ele vai chegar em casa Com uns 15% 20% de bateria Vai dar pra você Usar o dia inteiro Tranquilo Jogando Acessando redes sociais Fazendo tudo Que dura bastante Ou melhor Você vai botar na tomada O carregamento Turbo Power Vai carregar Muito rápido Então Isso é um ponto Muito positivo Do nota 10 Para essa bateria Meu sonho É utilizar um aparelho Com essa capacidade De bateria Muito boa Porque infelizmente As empresas Faz o seguinte Ou você escolhe Um hardware bom Ou você escolhe Uma bateria boa Então Fica difícil E mais Vamos deixar de lado Esses esquisitos Extracurriculares Vamos falar Do nosso aparelho Que a gente finalizou Essa análise Então vamos Para as considerações Finais Pessoal Agora a gente Pode ter uma visão Mais geral Desse aparelho Vamos lá Um ponto negativo De cara Já que eu tenho que dar É o preço Pode ser que venha Um carregador Tudo bem É plausível Que esse valor Seja compensado No carregamento Turbo Mas ainda assim Para um aparelho Com essa configuração É caro Então Não vou perdoar Tá caro sim O aparelho Mas se você ver Aqui É um aparelho bonito Tanto para mulher Quanto para homem Essa cor aqui Tá estilo O X4 Então tá um aparelho Mais executivo Esse preto aqui Tá bonito Biométrico Tá bonito Tá funcional Tá rápido A câmera Tá bonita Também Não tá elevadona Igual que era Então não tem menos problema O acabamento dele Tá legal Tá bom É peca Naquelas coisas Que a gente mencionou Durante o vídeo O armazenamento Dele Não é Essas coisas Poderia sim Ter um clock Melhor no processador Poderia A câmera Poderia ser melhor Poderia Só que se melhorasse Seria o Moto G6 Se melhorasse Não seria o E5 Plus Então Tudo bem Eu entendo a Motorola Para fazer essa linha De entrada Para o pessoal Tem gente Que usa o E4 Plus E quer migrar Para outro Moto E O Moto E5 Que é uma geração superior Vai se sentir Muito satisfeito Com esse aparelho Aqui A gente vai trazer Um comparativo Também entre esses dois Aparelhos Que vai ser o E4 Plus E o E5 Plus Vejo diferenças dele Mas é um aparelho E tanto Galera Essa tela Max Vision Dele é uma tela Excepcional Tá Proporção Muito bacana Nota 10 Para a tela Nota 10 Para o design Dele Então O aparelho Tá bonito Sim Tá padrão A gente encerra Nossa análise Aqui Galera Lembrando Mais uma vez Não se esqueça Galera Se for comprar Qualquer celular Em alguma loja virtual Magazine Tecnub É só acessar Nossa loja E compra lá Se tiver mais caro Não precisa comprar Mas se tiver um preço Acessível Compra com a gente Que ajuda muito Nosso canal A gente não ganha Dinheiro com vídeo Infelizmente O que a gente ganha É do AdSense É muito pouquinho Lá A gente ganha dinheiro É com a ajuda De vocês Aqui Para a gente conseguir Trazer Mais coisas Mais coisas Para vocês É com a nossa loja Virtual Do canal Tecnub Magazine Tecnub Então Muito obrigado Vocês que acompanharam A gente até aqui Lembrando que Esse aparelho Esqueci de mencionar Mas estou aqui falando Ele já vem atualizado Com o Android Oreo 8 E vai atualizar muito ainda Porque a Motorola Gosta de fazer isso Daqui dois anos Ela para Mas por enquanto Ele vai ser bem atualizado Sim Tá bom galera Então Muito obrigado Vocês que acompanharam A gente Valeu Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma